Olá, como você pode ver, eu já tô aqui no meu escritório, mas recentemente eu conheci o Anna iPort Lounge, que é a sala VIP do aeroporto de Lisboa, ou uma das salas VIPs que tem lá. Eu conheci essa sala VIP e vou te mostrar todos os detalhes nesse vídeo, por isso fica aí até o final pra não perder nada, beleza? Vou te mostrar, claro, como ter acesso, como é que funciona a sala lá, quais são as coisas que servem, e olha, o conteúdo ficou bem bacana. Vamos lá, você é viajante, você gosta de milha, com certeza vai gostar disso também. Olá, tudo bem? Olha, tô aqui agora no Anna iPort Lounge. É uma sala VIP aqui de Lisboa e eu vou te mostrar todos os detalhes. Fica aí comigo que você vai conseguir conferir tudo e vai ser um conteúdo bem interessante. Principalmente pra você que viaja muito a Portugal, Lisboa, ou vai passar aqui pra fazer uma conexão ou algo do tipo, beleza? Então, vamos lá. Bem, existem várias formas de entrar dentro da sala VIP Anna iPort Lounge. É claro que você pode pagar pra poder entrar, tanto você como seus acompanhantes, como também você pode utilizar uma parceria entre a companhia aérea. Digamos que você esteja viajando aí com uma companhia aérea, que nesse caso poderia ser facilmente a TAP, e a sua viagem e o seu ticket, sendo de executiva, permita ter acesso a uma dessas salas VIPs. Mas, claro também que você pode acessar esse tipo de sala VIP apenas usando o seu cartão de crédito, caso ele tenha lá o Lounge Key, que eu utilizei pra poder acessar a sala VIP, mas também você pode usar o Dragon Pass ou Priority Pass. Então, basicamente, essas são as formas de entrar dentro da sala VIP, e você consegue fazer isso no Terminal 1, depois de ter feito lá o seu embarque, ok? Essa é a visão que a gente tem daqui de dentro. Vários lugares pra sentar, relaxar. Ali onde eu estava tem algumas cadeiras que parecem mesmo camas. E ali, um lugar pra gente comer, que vamos lá ver como funciona agora mesmo. Também tem conexão Wi-Fi e vários funcionários bem educados. E aí, conseguimos ter uma visão aqui das pistas do aeroporto. E, como estamos em Lisboa, nada de diferente, a não ser ter vários aviões da TAP. Temos mais uma salinha aqui, onde a gente pode ter várias bebidas. Não é uma diversidade muito grande, comparado com outras salas VIPs, mas você consegue água, algumas bebidas aqui que eu até desconheço, porque se trata além de água tônica e cerveja não tem muitas marcas. Algumas opções sem álcool e padrão aqui em Portugal, Superboto, com álcool. Além disso, também nós temos águas, sucos e refrigerantes também, pras pessoas poderem consumir. De forma natural, você tem várias opções aqui também. Uma coisa bem legal também que vem aqui nesse negócio, é uma área de fumantes. Então você consegue ter uma área bem legal aqui, principalmente de fumantes. E, claro, temos também banheiros. E pronto, você conseguiu ver todas as informações importantes aí sobre a sala VIP. Claro que o conteúdo não fica com aquela qualidade, aquele padrão que a gente gosta de trazer aqui, por ser uma coisa gravada com o celular lá na hora e tal. Mas, espero que tenha sido útil, espero que tenha tido uma experiência aí, mesmo que tenha sido básica, sobre a sala VIP Ana iPort Lounge, que é uma das salas VIPs lá do aeroporto de Lisboa, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar um comentário aqui com a tua opinião. Um abraço, até a próxima, hein? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho